Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Goin Medieval e as coisas estão acontecendo, aos poucos está começando a tomar forma essa vila, inclusive eu preciso terminar de construir essa pira aqui mas eu estou dando uma ênfase maior aqui na construção das armadilhas, porque eu preciso fechar essa minha vila aqui eu estou abusando da sorte, muito, se eu puxar isso aqui um pouco mais para cá, eu queria fazer de tijolo já os muros mas não precisa, você pode fazer de madeira, eles vão tentar quebrar é claro, mas pode fazer de madeira assim como eles vão tentar quebrar o de tijolo também, mas eu estou fazendo aqui as pesquisas, deixa eu ver como é que está 17 de 30, quanto falta aqui para eu fazer a pesquisa das armas de madeira? Só mais 3, só de mais 3, João, prioriza, Gabriel, prioriza aqui eu preciso de mais 3 livros, mais 3 crônicas, e a Ana, ela está priorizada aqui, acho que nas armadilhas você sabe que dá tempo de fazer 18 horas, acho que dá sim, dá de boa João, não é para sair daí não, é para continuar não, 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 preciso de 3 aí, Gabriel vai fazer mais uma e aí você pode sair daí, Gabriel, você não precisa continuar não isso, o Gabriel é inteligente, ó testado isso, vai lá, vai lá ferimento, quem está com ferimento? o João? o tórax perfurado? what? tá, Gabriel, vem terminar essa pesquisa ou já terminou? falta um não, o Gabriel tem que terminar a pesquisa, só isso aqui, Gabriel eu não sei como o João está com o tórax perfurado, Ana, vem cuidar dele beleza, vamos dar uma aumentada aqui nesse nesse patamar aqui assim será que era melhor? é que eu não tenho ainda o material para fazer as portas melhores tem uma porta que é mais resistente essa porta aqui, ela está, ok, está padrãozinha a gente vai manter ela trancada depois que eu passar para o lado de lá 14 horas aí terminou a pesquisa armas de madeira desbloquear, com isso a gente desbloqueou agora, se não me engano, a mesa de carpintaria e a fabricação de arcos bancada de carpintaria e a mesa de fabricação de arcos já vamos virar aqui pode ser você aqui e a bancada de carpintaria pode ficar aqui nesse ponto aqui sem problema deixa eu ver Ana a Jana se machucou também? artéria cortada meu Deus do céu, como é que elas conseguem isso? acho que ela já estava machucada do ataque passado o que vai ficar? uh, rapaz estava selecionada aqui Ana, vem cá e constrói isso aqui e eu acho que é a Ana que fabrica o arco mesmo é a própria Ana que constrói e fabrica o arco nível 30 a construção da Ana vamos fazer aqui o arquinho quantidade de um só e é a Ana mesmo que fabrica ela pode ver que tem bronca aí depois você dorme tem que fazer um arco para o Diogo e aí como é que estão essas armadilhas aqui e essa árvore daqui ela está me atrapalhando aí boa depois a próxima pesquisa agora tem que ser o laria preciso começar a fabricar esses tijolos aí e eu preciso me fechar os ataques estão começando a ficar chato os ataques pronto aí Ana pode descansar agora e o Diogo equipa esse arco aqui beleza estamos livres agora é só aguardar o ataque deu tempo de sobra dá para fazer até mais um arco eu acho que aqui não acho que é demais se eu fechar aqui e fechar aqui aí os caras não conseguem entrar né apesar que está tudo aberto aqui ainda nem terminou ainda os quartos preciso esse é o problema de aceitar o colono né se eu não tivesse aceitado esse colono aí eu estaria mais tranquilo agora o problema é que vai vir mais um ataque pesado aqui e eu talvez ainda não esteja tão preparado assim para isso a Ana está dormindo ainda vou deixar ela recuperar ali as energias dela está na metade o sono dela ainda inclusive eu acho que eles estão dormindo demais eu vou mudar aqui essa programação aqui vou trocar por trabalho aqui essas duas horas de trabalhos forçados eles acabaram ficando com o lazer estou no mesmo horário aqui mas está bom não tem problema o lazer não pega nada aí está carregando as coisas uma hora para o ataque está com o arco já a Ana está com fome mas ela já levantou então ela dormiu o suficiente é isso que é só precisa dormir o suficiente se eu colocar muito tempo para dormir ela continua dormindo ela não levanta não necessidade de álcool precisa fazer uma cachaçinha aí né ok xantaristas violentos do lanche fujão o jogo é o lanche não não vou me entregar não porque é porrada ok eita os caras vieram com a armadura quebrada o tamanho desse maluco what que isso mano hein hein morfeu quantos tem aqui meu deus nove mano está piorando cada vez mais não ixi mano vai dar não vai dar não Ana prioriza a construção desse piso aqui Gabriel ajuda ela aí ajuda ela aí aí vai mano tem tudo para dar ruim mano olha o tamanho desse cara será que isso aí influencia na força ele é muito grande olha o tamanho do escudo desse maldito mano terminaram ali ok tá como é que eu vou fazer agora eu preciso me fechar cara se eu conseguir sobreviver esse ataque aqui eu preciso urgente focar na pesquisa da olaria e me fechar para eu poder expandir para o lado de fora mais tranquilo ó os inimigos estão atacando então os três arqueiros vem para cá e os três mili vem para cá eu estou desconfiado que era melhor ter seis arqueiros vão se separar ou vou vir putz mano estão vindo em linha reta todo mundo junto se eu tivesse feito um esquema aqui para que eles ocorressem em círculo tá e se eu trancar essa porta peraí se eu trouxer todo mundo para cá e trancar essa porta não não vai dar vai dar ruim peraí tranca essa porta Ana prioriza trancar a porta trancou 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 os caras já chegaram já mano estou aqui ó alô isso o cara ricocheteou a flecha lá é que ele está de escudo vem para cá vocês não o João o João o que eles não obedecem nossa o João vai mano o João vai ser estuprado o João está inconsciente e mano o cara o grandão está indo lá ele peraí ele abriu a porta não 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 estou vendo não estou vendo isso legal não consigo mirar no cara porque ele está dentro da porcaria da porta o que ele está fazendo dentro da porta mano por que vocês estão batendo com a mão no maluco velho o cara está eu não consigo clicar no cara e ele está dentro da porta e ele não tomou nada de dano eu acho nada ele não tomou nada de dano ele está tipo dentro da porta olha lá está bugado vai mano vem para cá todo mundo vocês três arqueiros e vai 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 mata esse maluco mata o gigante brutamonte sanguinário sanguinário da progen morreu era um brutamonte o cara era gigantão tá o que esses caras estão aprontando eles estão quebrando tudo lá dentro da minha casa lá mano foi muito estranho esse negócio aqui pega o Tuno e a Jana socorro o João vacilou e se eu vier para cá pegaram 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 o chumo é muito estranho o combate ainda no jogo mano é tipo olha lá o cara o cara ignorou tudo o cara ignorou passou correndo pelo meio de todo mundo e entrou lá aí derrota ficou alguém em pé João levantou tá ok né mano pelo menos não morreu ninguém pegar aqui o Diogo carrega até uma cama vazia para de fugir mano meu Deus do céu deixa eu colocar aqui é não é é neutra mano quem mandou vocês aí beleza carrega você carrega a Jana aí boa destruíram toda a minha oficina ia dar a mãe e chegou o outono nossa estado crítico o barato tá louco aqui quem é que tá no estado crítico é a Jana procura a Jana lá Ana beleza eu não sei como não morreu ninguém pegar o chumbo tá faltando uma cama falta uma cama vou terminar logo os quartos tá começando a ficar pesado já o negócio quem é que tá em estado crítico é a Jana ainda né Jana falha no tratamento muito bom a Jana e o Diogo tão zoado o Diogo podia tá deitado já ih a Jana Ana tá falhando tudo mano vai lá tratar o Diogo agora já tá falhando todos os tratamentos melhora essa precisão aí experimentos tratados agora trato o Diogo meu amigo eu fiquei indignado com isso aqui tá pelo menos lançou um monte de equipamento bom aqui pra mim top show de bola quem é que vai usar esses equipamentos eu acho que o meu melhor é combate 1 combate 9 combate 3 combate 9 é a Jana o João combate 5 mas o João tem uma estrela no combate né então o João vai ser o cara que vai equipar essas paradas aí por enquanto deixa do jeito que tá não vou mexer não se não depois eu me perco com os itens que caíram agora nesse ataque mas pelo menos liberou uns itens aí pra mim o problema é que eles tão aqui fora tomando chuva né ele tá se deteriorando ali por exposição tá beleza tá de boa aqui deixar eles curarem agora nossa o barato foi louco quase deu ruim bom vamos lá essa galera Jack Bauer né já tá toda aqui no o Diogo ainda tá um pouco machucado ali alguém tinha que ir lá curar o Diogo a Jana tá descontente hein a Jana tá com 41 de botânica 41 tá vamos lá Ana vem aqui construir essa fogueira aqui porque eles ih caramba o chuva teve um colapso hein tá rebeldão só faz o que que é agora tá quando ele fica assim só faz é porque tá faltando comida quebraram aqui minha fogueira aqui ó eu não tô produzindo comida então vamos agilizar aqui a comida aqui de volta vamos colocar até ter 50 vamos deixar 50 de comida armazenada lá embaixo aí Gabriel isso mostra pra eles como é que faz aí e o vinho aqui também perdi minha minha fábrica de vinho aqui vamos que seria dentro da cozinha né vamos agilizar essas partes aqui poços de cerveja perdi minhas bancadas também o barato foi louco os caras arregaçaram aqui vamos fazer a bancada aqui pesquisa de volta produtos até ter 30 errado até ter 30 aí beleza aí o chumbo só faz o que quer e o Gabriel tá responsável pela cozinha assim que ele acordar bom vamos ver como é que tá meu estoque ali embaixo tá ainda tem espaço tá construindo os pisos mas ainda tem espaço pra pôr coisa tá vendo que tem um monte de repolho aqui é eu preciso começar a fazer comida com esses repolhos né a minha área aqui de produção de comida que tá talvez esteja grande demais pro tamanho da minha colônia porque é a gente começou a jogar agora então não não fiz conta nenhuma pra saber quanto é que cada colono usa né se usar certinho igual tipo tem no Rio World que a gente sabe que tipo 20 plantações de arroz por colono né se der tudo certo 20 plantações de arroz por colono bom vamos lá o Gabriel assim que ele levantar ele volta a cozinhar então tá tudo certo e aqui botar pra fabricar aqui a cachaça né e o povo precisa beber então eles ficam descontentes deixa eu só terminar aqui e eu tava parando aqui pra pensar eu tô esperando ter o laria mas eu acho que eu tô sendo um pouco né inocente né se a gente parar pra pensar deixa eu produzir aqui vinho rústico pode produzir até ter 20 e uma cerveja em amalte também até ter 20 beleza deixa eu pegar aqui os dois que são responsáveis pela culinária que é a Jana e o e o Gabriel e botar eles na sub 1 aqui de culinária só pra acelerar essa parte aí da comida e da bebida é vamos lá eu acho que eu tô sendo inocente por quê? porque no jogo é os caras não atravessam buraco né não atravessam buraco então por que que eu não faço um fosso né deveria tá fazendo um fosso já aqui ó então se eu pegar essa área aqui por exemplo escavar aqui assim escavar também aqui ó pronto os caras não passam daqui eu vou pegar toda essa área aqui pra mim aqui beleza esse buraco aqui já tem não tem problema a gente vai continuar passando até aqui e daqui até aqui mais ou menos né o fosso eles não conseguem passar vou pegar aqui aqui já é o canto da tela já então eles não vão conseguir escavar nada aqui então pega daqui pra baixo ó acho que daqui pra baixo tá bom daqui pra cá vamos ver se isso aqui vai funcionar aqui não precisa né ali eles se eles subirem ali eles não conseguem fazer nada a pegada é aqui eu tenho que desconstruir essa rampa aqui ó aí tirar essa rampa aqui é GG ó já começou a fazer o fosso já e aqui vai ser a parte da frente depois eu faço o local onde eu permito que os caras entrem eu tava pensando até depois em fazer o muro no canto da parede deixar só essa área vermelha aqui né ou fazer um fosso no canto da parede vamos ver mais pra frente aí como o objetivo aqui é a pirâmide né então já já a gente vai descobrir isso daí é e agora eu quero que todo mundo venha ajudar na parte da da mineração né eu tenho a Jana e o Gabriel vão ficar fazendo a comida aí mas a nossa prioridade aqui agora é essa inclusive eu tô no outono eu acho que dá pra fazer isso até a chegada do inverno e até a chegada do inverno dá pra fazer isso aí talvez se eu fizer fosso em tudo em volta seja até mais inteligente porque aí os caras não passam tipo essa é uma mecânica do jogo que os caras vão ter que dar um jeito né talvez os caras construirem as próprias pontes pra passar eu não sei ou se eles já pulam eu não sei se eles estão pulando o fosso mas eu acho que não tá então vou fazer isso aqui vamos liberar aqui não peraí o João tem que pegar esses equipamentos aqui João equipa o escudo resistente o João vai equipar tudo que tava com o Brutamonte equipa o Elmo equipa a armadura equipa o martelo vixi Mario o João tá bravo agora o escudão brabíssimo agora agora eu posso liberar o resto que o resto dos equipamentos é o Brutamonte vem com equipamentos muito bons né e agora eu vou liberar aqui nas atividades dele pra que todos façam mineração a colheita cultiva culinária vem depois da mineração então vamos colocar aqui todo mundo um na mineração as outras tarefas não importam muito vamos priorizar esse fosso aí como a culinária vem depois então é dois aqui e dois aqui se não tiver mais o que fazer culinária tá liberado eu só vou editar aqui a cerveja pra que não use madeira nem carvão perfeito experimento se você tratar quem é que tá ferido aí o chumbo a Jana trata bem também na verdade a Ana ela só tem uma estrela em tratamento mas ela é horrível no tratamento né eu tava colocando ela pra fazer tratamento mas a Ana ela tem dois de medicina né então tem que tomar cuidado com isso aí com esses detalhes não é porque ela tem uma estrela que ela é boa nisso não aí ó beleza vou cavar esse fosso aí deixar eles terminar isso aqui e limpar isso aqui não precisa aí boa ok aqui aqui tá ok aqui também vou deixar só um buraquinho aqui aqui eles vão cavar aqui normal aqui também quando chegar aqui eles conseguem passar tem alguma rampa aqui tem rampa ó olha o perigo ó vou tirar essa rampa aqui aqui eles não conseguem passar tem alguma rampa aqui não beleza beleza aí perfeito ótimo os aldeões estão ficando irritados mas já já eles eles se viram aí na verdade eu vou deixar a Ana continuar na construção porque não faz sentido ela ficar na mineração se tem coisas pra construir né não seja também cabeçudo Marcelo aí e aí ela vai a construção ela faz primeiro deixa no olho faz construção primeiro beleza agora vamos aguardar o término desse fosso aí e até lá não acontece nada não os espaçamentos são são grandes aqui no jogo das ó já tiraram essa rampa aqui então por aqui eles não conseguem chegar mais agora é só uma questão de tempo vamos deixar eles fazer esse fosso aí bom estamos na metade do outono né dia 6 do outono acabou de dar meia noite aí eu configurei aqui eu reconfigurei as mesas que tinham quebrado né coloquei aqui pra ter as roupas aqui de novo inclusive eu tô com as roupas de inverno aqui mas elas tão tudo zoadas depois eu preciso agilizar aqui pra desmontar as roupas né inclusive já tá até aqui já pra pra ser feito né coloquei aí pra desmanchar itens de madeira aqui tá com de 0 a 49 49 na verdade né 49% aqui pode desmanchar tá aqui também na bancada aqui também pra bancada de carpintaria ó já tá no esquema coloquei aqui pra produzir de novo aqui os textos né eu coloquei aqui pra produzir até 100 de comida né como eu tenho espaço lá embaixo e tô chegando no inverno então eu vou começar a estocar um monte de comida já pronta né então eu coloquei pra produzir até 100 e aqui a bebida aqui também tá um pouquinho demorada porque a gente tá com aposento livre ainda mas eu preciso liberar a cozinha né então quanto antes fizer isso aqui é melhor é o que mais eu já liberei ali aquela parte e o fosso eles tão cavando né aqui ó já tá aqui já foi esse pedaço aqui inteiro aqui ó aqui também já foi aqui ainda não ó aqui essa lateral aqui tirar a rampa aqui tirou a rampa deixa eu ver é tirou a rampa aqui já tá quase finalizando ó ó lá o chumbo tá metendo bronca ali eu tinha feito algumas configurações erradas deu umas caneladinhas aqui né eu tava falando com press e acaba falando besteira né aqui nas atividades eu tinha colocado é a Jana e o Gabriel pra mineração só que eles precisavam cozinhar né eu tinha colocado eles no 1 aqui né então não fez sentido nenhum mas já acertei aqui eu tinha falado mais alguma coisa outra alguma outra coisa que eu encavalei uma em cima da outra mas já resolvi também provavelmente já resolvia que tava olhando aqui com calma aqui tudo isso aí então eu vou fazer o seguinte eu vou finalizar esse episódio por aqui pra finalizarem o fosso e aí no próximo episódio a gente começa a construção da nossa defesa né da nossa entrada da base aqui né deixar só um caminhozinho aqui provavelmente vai ser uma kill box né mano com certeza vai ser uma kill box tá é bom se você tá curtindo deixa aí nos comentários aí o que você tá achando da série né a gente se vê no próximo episódio jana botânica 42 a gente se vê lá valeu falou a gente se vê no próximo episódio